Música Cerca de 600 pessoas ligadas ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra realizam uma manifestação desde as primeiras horas da manhã na sede do INCRA em Porto Alegre. Eles protestam contra a decisão do governo federal de paralisar a política de reforma agrária e reivindicam assentamento para as famílias acampadas. Nós temos no Brasil mais de 150 mil famílias acampadas e aqui no Rio Grande do Sul em torno de 1.200 famílias cadastradas no INCRA. Porque a reforma agrária é assunto de todos, de quem produz e de quem consome. E nós queremos essa terra para que ela cumpra a função social, que é produzir o alimento, mas que também é cuidar da natureza e que a gente possa produzir um alimento saudil, saudável, para que a gente possa ter para produzir para o conjunto da sociedade brasileira. Os integrantes do MST também se manifestam contra a reforma da Previdência. Uma apresentação lembrou os 23 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. Tanta terra, tanto tio! Quando 19 sem terras foram assassinados. O ato é alusivo ao 17 de abril, o Dia Nacional da Luta pela Reforma Agrária.